Essa é uma planta linda, muito ornamental. As folhas são perfumadas, dá flores que são mais perfumadas ainda e além de tudo é uma planta medicinal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler e no vídeo de hoje vamos falar dela, Alpinea zerumbete. Eu vi essa planta com tantos nomes, gente, colônia, gengibre concha e muitos outros. Se você conhece essa planta por algum outro nome, comenta aqui embaixo pra gente saber. E essa planta você pode encontrar ela totalmente verde ou assim, com essas listras amarelas. Essa aqui é a variegata. Mas antes de falar mais dessa planta, já se inscreva no canal, ative o sininho, porque tem muita novidade vindo por aí. E se você tiver alguma sugestão de planta que você quer que eu fale aqui, é só comentar aqui embaixo. Essa é uma planta que me chamou muita atenção pelas folhas, eu achei muito decorativa, achei muito bonito. Essa planta você encontra em muitos jardins tropicais, normalmente assim, num fundo, formando uma tolceira, porque ela vai se entolcerando com seus risomas. No vídeo da Espada de São Jorge, eu desenterrei uma da terra e mostrei pra vocês os risomas. O que que é isso? São os caules, na verdade subterrâneos. Então esse caule vai andando por baixo da terra e aí ele surge com uma nova mudinha. Isso é um risoma e quando ele surge com uma nova mudinha, a planta vai se entolcerando. Então em jardins ela fica muito grande, muito cheia, muito bonita mesmo. E ela pode chegar aí aos 3 metros de altura, fica uma planta bem alta se for plantada no solo. A minha, como tá plantada em vaso, não vai chegar aos 3 metros, a não ser que eu vá mudando de vaso. Então aos poucos, conforme a planta vai crescendo, eu vou passando ela pra um vaso cada vez maior. Vamos à iluminação, gente. Essa planta é uma planta considerada de sol pleno. Mas como esse canal aqui é baseado nas minhas experiências, né, porque eu não sou profissional da área, eu não consegui cultivar ela em sol forte, gente. A minha planta começou a fechar, as folhas fechavam assim. E eu notei também que era falta de umidade. Com o sol muito forte, a folha acabava se desidratando. Então se você olhar bem, tem algumas pontinhas que ainda estão secas, algumas folhas estão começando a abrir. Porque essa planta não gostou do sol muito forte, então hoje eu estou cultivando ela em meia sombra. Ela pega o sol da manhã apenas e gostou muito mais, tá com umas folhas bem mais abertas. Ficou mais bonita. Agora, se na sua região o sol não for tão forte como é aqui no interior de São Paulo, aí eu acho que ela vai se adaptar muito bem. Daí, gente, teve um dia que estava chovendo muito aqui, até coloquei lá no Instagram. Essa planta eu coloquei pra tomar chuva, coloquei alguns vasos meus. E só que ela me surpreendeu, porque as folhas começaram a abrir. As folhas que estavam todas enroladas, eu vi que na chuva começaram a abrir. Estava um tempinho nublado, eu falei, ué, essa planta gosta de umidade. Foi aí que eu percebi que se eu borrifasse água nas folhagens, ela ia ficar muito mais bonita. Então quando eu vejo planta assim, ó, com folha seca, ou planta nesse formato que a folha tá enrolando, é falta de umidade. Experiência própria, vai na minha, você vai conseguir salvar suas plantas, as plantas vão ficar bem mais bonitas. Isso aconteceu também com a minha costela de adão. Pontinha assim meio ressecada, a planta não tava tão bem. Eu borrifo água na folhagem, ela fica perfeita. Já no solo, eu também fiz o teste, eu regava muito e reguei pouco. Essa planta preferiu uma rega moderada, não preciso regar todo dia. Então o que eu faço? Eu espero a terra secar um pouquinho. Eu pego o palito de churrasco, né, o que eu sempre falo aqui, e coloco no fundo do vaso. Se ele sair limpinho, aí eu molho. Se ele sair sujo, é porque a terra ainda tá úmida, então eu espero um pouquinho pra regar. Então essa aqui, hoje em dia, eu tô regando uma vez na semana. Se tiver muito quente, né, agora tá entrando a primavera, no verão, provavelmente eu vou ter que aumentar essas regas. Só que o solo tem que tá bem soltinho, com uma ótima drenagem. Então você sempre coloca aí vermiculita, areia de construção. E gente, se você for colocar areia de construção nos seus vasos, eu já mostrei aqui no vídeo das suculentas. É meio a meio, eu coloco bastante areia mesmo, porque se você colocar pouquinho, vai acabar endurecendo. Fica meio que uma massa mesmo, concreto. Ele vai endurecer e a planta vai morrer. Então se você for colocar areia, coloca metade de terra e metade de areia. Agora eu vou falar da adubação dessa planta, mas antes eu queria falar pra vocês que ela não gosta de frio, tá? Então se você mora no sul do país, é um lugar muito frio assim, não tem essa planta porque ela não é tolerante ao frio. Nada é tolerante. Ela vai morrer se for cultivada em lugares frios. A não ser que você coloque ela dentro de casa, só que aí tem que ser um lugar muito bem iluminado, tá bom? A adubação dela, o que eu recomendo é húmus de minhoca. Quando você for plantar, você coloca húmus de minhoca na terra. Ou farinha de osso, porque ela dá flor. E toda planta que dá flor precisa de fósforo. E o farinha de ossos é riquíssimo em fósforo. Vai muito bem pra essa planta. Como eu falei, ela é conhecida como gengibre concha, porque ela é da família dos gengibres. Mas o uso medicinal dela é um pouquinho diferente. Costuma-se fazer chá com as folhas e com as flores. Quando você faz o chá com as flores, o chá fica muito mais aromático, fica muito mais perfumado e gostoso. Com as folhas fica menos. Mas também você pode pegar esse caule dela e fazer um chá, porque ela é totalmente medicinal. A única coisa que não dá pra fazer é utilizar o risoma dessa planta como se fosse um gengibre. Realmente o uso medicinal dela mais comum é fazendo o chá com as folhas, flores e no máximo o caule. Eu vi gente falando que saiu da depressão com esse chá. Muita gente que não conseguia dormir, tá conseguindo dormir porque esse chá ele é baixa pressão, ele é calmante, relaxante e antidepressivo. Gente, mas tem muito mais benefício, pesquisa melhor ali se você for consumir. Tem muita contraindicação também. Então eu não sou a pessoa certa pra falar sobre isso. Mas sabendo que é uma planta medicinal, é muito interessante. A gente pesquisa e faz o uso dela. Como essa planta dá flor, obviamente vai ter semente na florzinha. Mas a propagação mais fácil é por divisão de torceira. Então a gente vai pegar um pedaço aqui da planta, vai dividir e aí já vai tirar com um pedacinho do risoma. Será que eu tento fazer isso agora? Vou tentar. Gente, eu trouxe ela aqui pra pia pra tentar mostrar pra vocês sem fazer muita bagunça, porque eu não me preparei pra isso. Então eu peguei aqui uma faquinha, ó. Tô dando uma esterilizada com álcool em gel mesmo, porque meu álcool líquido acabou. Vamos lá, tá vendo aqui, ó. Como ela já tá nascendo brotinho novo. Ó, acho que assim dá pra ver melhor. Olha aqui, ó. Ela nasce muito, muito fácil. Então eu vou pegar esse brotinho que já tá quase saindo aqui do vaso e vou tentar fazer uma mudinha dele. Você pode tirar ela toda do vaso. Eu vou tentar não tirar pra não fazer sujeira. Daí, gente, ó. A gente corta. Ó, aqui é duro porque provavelmente tem o risoma, que é o caule que tá saindo dessas principais e vindo pra essa. Vou tentar cortar com um pedaço dele. Gente, o cheiro já tá subindo aqui, tem um cheiro muito bom. Tive que pegar outra faquinha porque tava difícil, viu? Confesso. Bom, vamos lá. Porque essa aqui tem uma serrinha. Ah, tá. É. O risoma dela é meio durinho. Acho que é melhor tirar do vaso pra você fazer isso. Caramba, gente. Não é fácil fazer isso no vaso, não. Meu Deus, consegui. Me deu até calor. Olha só o que eu fiz, pera. Meu pai amado. Gente, vocês nunca façam isso assim dentro de casa. Olha o que... Meu Deus do céu. A situação do fogão que eu já limpei hoje voou terra em tudo. Então, assim, ó. Utilizem a área de fora da sua casa, lavanderia, qualquer coisa. Mas, enfim, gente. O que eu queria mostrar era isso, ó. Aqui eu consegui tirar esse risoma. Você entendeu minha dificuldade, ó? É muito duro. E já veio raízes junto. Então, daqui eu planto em outro vaso e já tenho uma mudinha. Muito obrigado por assistir até aqui. Não imaginei que eu fosse acabar o vídeo dessa forma. Mas, pelo menos, eu já tô com uma mudinha aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.